Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR pela Rede Nacional de Rádios. Continua a sessão na Câmara dos Deputados aberta na manhã desta sexta-feira para analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. E é pra lá que nós vamos ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite Carandina, como é que está a sessão aí neste momento? Bem, Luciano, já são praticamente 11 horas de manifestações de partidos. Essa discussão deve se estender pela madrugada de sábado e também pelo dia de amanhã. Isso porque até agora se manifestaram 7 dos 25 partidos que têm a representação aqui na Câmara dos Deputados e cada um deles tem direito a se manifestar durante uma hora sobre o relatório que recomenda a continuação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Além disso, entre um partido e outro, deputados podem pedir a palavra. Nesse momento, por exemplo, está falando a deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul. Depois dos partidos, vão fazer uso da palavra os deputados que se inscreveram para falar e são quase 250. A votação do relatório está marcada para domingo no período da tarde, numa sessão que está marcada para as duas horas da tarde, Luciano. Obrigado, Carandina, pelas informações ao vivo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi o primeiro a defender hoje no plenário da Câmara a rejeição do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Segundo ele, ele afirma que a ausência de motivos jurídicos torna o processo ilegítimo. É por isso que o impeachment é uma medida excepcionalíssima. Só pode ocorrer diante dos fatos graves, dolosos, que atentem contra princípios constitucionais estreitos, meras operações contábeis, aceitas e feitas por todos os governos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, respaldadas pelos tribunais de contas, aceitas por grande parte dos juristas, apoiada pelos órgãos técnicos do próprio governo, por funcionários de carreira, ser utilizada como impeachment. Senhores deputados, senhoras deputadas, me permitam utilizar uma palavra que não é jurídica, mas vem da ciência política. Isto é golpe! Na ciência política, a ruptura institucional feita à revelia das normas em vigor e sem uma mudança das classes ou de estamentos é chamado golpe. No mundo do direito, talvez nós sejamos um pouco mais sofisticados e mais brandos na formulação da linguagem. Diremos, é uma ruptura institucional, é uma ofensa à Constituição, é na verdade uma situação ilegítima, podemos dizer efetivamente o nome que quiser, mas para que o povo entenda, isto é uma destituição de uma presidente eleita pelo povo. É uma subtração do direito ao voto das pessoas. E por isso eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala que quando que se suprime o voto se perde a liberdade, o povo é colocado na periferia da história. Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais! A deputada Benedita da Silva também destacou a importância da presidenta Dilma na defesa dos programas sociais para o país. Eu não me venho agora se vestir de verde e amarelo para dizer que estão defendendo o Brasil, porque já vimos este filme em outros momentos. Eu já disse e vou repetir o que falei na comissão. Eu também sou brasileira, eu também tenho orgulho, mas eu não tive a oportunidade que hoje muitos jovens têm, os seus filhos na universidade, o Minha Casa Minha Vida, onde muitas pessoas ficaram nas ruas sem casa e hoje elas têm casa. Este é o crime cometido por Dilma Rousseff. E Patruzana Nias deixou o cargo de ministro do Desenvolvimento Agrário para reassumir o mandato de deputado federal e participar das votações na Câmara dos Deputados. Segundo ele, se o pedido de impedimento for aprovado, os principais prejudicados serão os programas sociais. A questão econômica sempre se faz presente e há uma disputa de projetos neste momento. As forças que defendem o impedimento são as forças políticas conservadoras, sob a liderança de setores, dos meios de comunicação e mesmo aqui no Congresso, de pessoas que apoiaram o golpe em 64, de pessoas que não têm compromissos com a democracia e que também não têm compromissos com a justiça social. Está em golpe também, está em processo de golpe no país um retrocesso com relação às políticas sociais. É o fim do Bolsa Família, é o fim do benefício de prestação continuada que garante às pessoas pobres com mais de 65 anos e que tenham deficiência, que sejam portadoras de deficiência, o benefício corresponde ao salário mínimo por mês. É o fim do Minha Casa e Minha Vida, do Pronaf. É uma opção de colocar os dinheiros do Estado brasileiro a serviço dos mais ricos e das classes sociais mais poderosas. E essa semana, a presidenta Dilma Rousseff disse que não cometeu crime de responsabilidade fiscal e reafirmou que não há motivo para o pedido de impedimento. Estamos lutando sem descanso para superar o golpe na forma de impeachment sem crime que estão imputando ao país. Além disso, eu gostaria de dizer para os senhores que eu tenho certeza que brasileiros e brasileiras estarão ao meu lado no dia 15 e nós vamos vencer essa batalha, essa batalha contra o golpe, contra o impeachment sem base legal. E a partir da próxima semana, com essa página virada, nós vamos iniciar a repactuação das condições para superar a crise e retomar o crescimento, dando continuidade ao que nós estamos fazendo, mas também chamando o país para um grande pacto, para um diálogo nacional de todos os segmentos, não só do segmento político, mas também de empresários, trabalhadores, enfim, de todos aqueles que querem um Brasil melhor. Também essa semana, após receber parlamentares que votaram na comissão da Câmara contra a abertura do processo de impedimento, a presidenta Dilma reafirmou que lutará até o último instante, segundo publicação no blog do Planalto. Segundo o blog, a presidenta evocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia e ainda reafirmou que lutará até o último instante e disse, nós vamos, e eu, em especial, lutar até o último minuto do último tempo. A presidenta ainda avisou aos deputados que a luta será travada em todas as instâncias, no Parlamento e na Justiça. Segundo a nota do blog, ela lembrou também que esse espírito de luta continuará no dia seguinte da vitória contra o impedimento. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou notas sobre o momento político no Brasil e destaca a necessidade de o povo brasileiro preservar os altos valores da convivência democrática, do respeito ao próximo, da tolerância e da promoção do debate político com serenidade. No documento, a CNBB lembra que as manifestações populares pacíficas contribuem para o fortalecimento da democracia. E nós ficamos por aqui. Outras informações também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádios. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho